Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... O que diferencia MCs de rimadores? Nossa, essa é a gente que fez discussão. Ah, pô, dei takes aí. Essa é a discussão já teve, hein, Breno? Que isso? Não foi? Ensina ele, ensina ele, ensina ele Daquele jeitinho, tem que fazer um toque diferente, aí ó Quero, vai ensinar ele! Quero, vai ensinar ele! Se esse é o quesito eu vou abordar o ponto, pois é que eu não sou tonto? Pois rima que certamente eu vim construir, não agora depois, já que o quesito é esse Rimadores ou MCs é fácil, é só subtrair o M, porque no final só lembram de si Mas se é isso que eu vim pra falar, verso que é bom na sessão Mas não confunda o termo, pois rimadores e MCs devagão Vim pra fazer o freestyle, certamente que não é decoração Rimadores só rimam, MCs trazem lá do coração Se é isso que eu vim pra fazer, certamente eu vou construir até o final Pois afinal, vim pra fazer, colocar o coração no instrumental, é Isso mesmo, é pelo Easy, pelo mineiro É, vai, vai, vai Tipo tiro o M, sobra só o C, calma Mano, eu faço o proceder, represento a minha família Tipo vovó, você Lembro de você, mano, porque você é o meu irmão Sabe como eu faço rimas de improvisação? Como você falou que de rimadores MCs trazem rimas de coração Calma, faço minha rima boa, tá ligado? Eu faço aqui verso que já ecoa, yeah, yeah Tá ligado? Eu faço que o bagulho é muito louco, rimando, não dou à toa Sabe como eu faço bagulho é louco, rap pra mim é uma colônia? Mano, é que eu sou MC Mas dispenso a cerimônia granditrade Eita, pô! Já era bravo! É isso! Quem mais um? É o cara menor! E aí, vamos lá? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenin! Uou! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto! Uou! Barreto, né não, Arthur? Barreto, né? O tema é o seguinte, hein? Esse verso aqui é só pra quem conhece. No fim das contas, fazer rima é a parte mais fácil. Uou! Certo! Vamos ver quem é a mais filha da rima. É do em si desse verso. O Diário mandou pra mim. No final das contas, fazer rima é a parte mais fácil. É! Iaiaia! Quem dançar melhor que eu vi! Ei! 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 Ensina esse cara no trap! Ei! Ei! Ensina esse cara no trap! Ei! Geral, geral, ensina esse cara no trap! Ei! Ensina esse cara no trap! Ei! 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 Fazer rima é a parte mais fácil Fazer rima é a parte mais fácil Tá ligado que agora admiro Só que a parte difícil é sair na esquina E não tomar um tiro e ser confundido com um bandido É a parte mais difícil Mano, eu representei a ciência de Marielle É que eu nasci condenado Pela cor da minha pele Fazer rima que eu tô mandando Você tá ligado que eu faço improvisado É, que a cor da pele me condena Mas eu sou preto, mano, eu sou privilegiado Essa que é levada, entende, mano Eu amo a cor da minha cor Calma, calma, que o bagulho é muito louco Amo a cor da minha cor e a cor da minha alma Rima que é inteligente e agora arranca o treta Tipo, né, alma transparente, mano Minha alma é preta Por isso que o bagulho é louco, mano Minha arma eu trago no coldre É que minha alma é preta Mas ela não está podre Então pegue o que eu tenho em mente Vê se você pensa E no final você anota Sou a favor do privilégio que a sua cor tem É, isso eu já sei a cotas Mas tudo bem Já que eu vivo com frio Vamos fazer algo diferente Algo realmente que não seja só uma construção simples Que venha da mente Se o quesito é fala de contas Igual a minha mãe Façamos assim Ela trampa não vai pagar minha casa É, no final das contas As contas não tem fim É, eu sei dessa fita E eu não falo por besteira, mano Olha exemplo do meu pai Trabalhou a vida inteira Encheu balde, encheu loja Mano, encheu a geladeira E é só isso mesmo que eu tenho pra falar um pouco É um pouco que eu penso E certamente nenhum tipo disso Eu chego e dispenso É Vencero 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 O que que tá com o beat? De novo Rapaziada, alguém me arranja um gole d'água, mano? Eu tenho, eu tenho Como é que lancia a tapete? Vai ser bate Faz santa Fala o número aí, rapaziada Alguém grita o número aí do nada Três Três E aí, já foi, grita outro G8, pode falar O tema é Não pode sair do tema nem se atacar Tá certo? Eu sei Sensações passageiras que a internet proporciona Uuuuh É bate e volta? É Uou Bate e volta Sensações passageiras que a internet proporciona É Essa porra, não pode se atacar em volta Vamos lá, hein, rapaziada Aí Bate e volta e não pode se atacar em cima E aí, rapaziada Solta o beat Solta o beat Caralho É É É É É É Silêncio da porra, velho Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPPER 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 Certo Ah Essa vai pra minha mina Espero intercalá-la Desculpe meia emoção pois sexo Essas palavras vão machucá-las Se é pra fazer isso então vamo lá Porque o requisito na próxima eu vim pra acertar Sensações Que é passageiros Calma que eu sigo pesado e eu rimo sem besteira Sabe que eu faço a minha rima improvisada Motorista ou passageira No busão da internet pulei a catraca É tipo aquele ditado lá do Celta O Celta preto não sei se essa rima é discreta Mas do Celta preto pra mim é mal visão de polícia O Celta pode ser preto que não pode é motorista Sensações né Sensações Sensações que bate igual o beat de rebate no coração É porque o bagulho é um animal Eu sou tipo jungle eu sou preto é sensação sensacional Mas no quesito sensação espero que não guardem rancor Então vamo falar um pouco sobre o tal amor Hoje em dia é fácil falar de amor porque afinal ninguém mais ama Eu te amo virou desculpa por necessidades que morrem na cama E aí Da hora Da hora Da hora Da hora Daora Antigamente era bem diferente Cê sabe que eu sigo pesado agora eu vou avante Antigamente brinquedo era de plástico Isso é século 21 Onde o brinquedo hoje bombeia sangue Nossa Nossa, yeah, yeah, uh, certo, uh, uh, almost, 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 yaw, yaw, yeah, ae, brinquedo, né, é, mas já que é amor e brinquedo, vou ter que fazer algo tão triste, porque minha mente chega e persiste, pois minha rima manteve minha trajetória, igual quem eu amo, me marca em stories, mas não me marca em histórias, Pode ir pá, que o bagulho é louco agora eu vou improvisar, sabe por que isso é improvisação, sensação, mas você nunca tem o senso da sua ação Não foi um ataque? Não foi não Ae rapaziada, palminha de leite Vamos lá, hein rapaziada, barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Breno Barulhos, barulhos pro Barreto!